Fala galera aqui, fala é o Hegames, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês Vídeo que eu tô fazendo mais um vídeo de Free Fire Pessoal, e hoje eu vou trazer uma coisa diferente Pessoal, eu vou pular em cima de Factory E tentar fazer amizade Porque uma partida agora eu tava jogando Eu fiz, eu, todo mundo fez amizade Em cima de Factory, então pensei Ah, então eu vou gravar um vídeo pra ver se vai É, só pra garantir mesmo, né Eu vou comer o Kla Pessoal, desculpa o garilho do fundo É Com o meu Kla E bora começar mais um partido Pessoal, quando eu estiver no avião eu volto com vocês Ah, não, nem quando eu estiver É, quando eu estiver no avião eu volto com vocês Só eu voltei, já tô aqui no avião, né É, já tive o meu topo de recompensa Só, e Só pra ganhar, gente Pra não esquecer Inscreva lá no canal dos meus parceiros lá É, Samuel Alves E DM Games TV Pessoal, eu sempre gravo vídeo Com eles, né Então inscreve lá, pessoal Pra ajudar eles E também inscreve aqui no meu canal, né E aí É, já escreve lá no meu canal É, não Inscreve aqui no canal E deixa o like Assino no sininho das notificações Pessoal, se quando tiver vídeo novo Já sabe Sempre assistindo aí, visualização Deixa um like aí Fortalecer nós Bora lá Tem uns cara Tem uns cara Esses caras já caindo com nós Já vi que tem Três claras caindo Vou cair E tentar fazer amizade Fazer amizade com alguém Por que tá pulando ali, ó Não tem ninguém me seguindo Vamos ver se dá Ih, já mataram um ali Ixi O cara me deu um capa ali Vou nem voltar Caramba Os caras nem querem saber De fazer amizade Não vai matar Quer ver? Falei Ai Outro lá Agora não deu, pessoal Então bora Mais um vídeo Em cima de Factor Pra ver se os caras Na outra partida São mais humildes Só voltei Já tô aqui no avião Já te voltei Aqui também E bora lá Pra cima de Factor Tô iria além Só de culpa se tiver Um suberto de carro No fundo É que Eu tô aqui na Rua da minha casa Tô passando muito carro Tá caindo um Não, tá caindo mais Vamos ver se não Vou fazer amizade com esse Vamos ver se dá certo Ixi, ó lá Eu acho que era o cara Da mesma partida Que eu tava Sai daqui O amor, gente Nem pros caras Tentarem fazer amizade Não tá acima de mim É que eu sou muito ruim No soco Então A treta pegando Já foi um pavala Alguém faz amizade aqui, ó É pra dar amizade É pra dar amizade ou coisa feia Não, os caras não querem fazer amizade Eita, já derrubou um Já derrubou outro Não cai aí, ó Vai, tomara que morra Morreu? Será? Sobrou um É pra dar amizade É, os dois morreram Então Ninguém quis fazer amizade É boot de qualidade Aquele dali, ó Vamos ver Se é boot de qualidade É boot de qualidade E muito bem avançada Só mais esse Foi o vídeo, né Bom, não deu certo Mas Daqui na próxima Dá, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esquece de se inscrever no canal aí E falou Fui Tchau